O crime de estupro é um dos piores crimes que o ser humano pode cometer e quando o cara que cometeu um estupro vai preso na cadeia ou ele morre ou vira mulherzinha dos presos mas a justiça e os direitos humanos hoje em dia protegem esses presos colocando eles em celas separadas por isso então muitos estupadores hoje em dia ainda estão vivos na cadeia porque estão separados dos outros presos no vídeo de hoje eu vou contar a história de Jack Dabike você já ouviu falar dele? Esse cara é o maior estrupador da história do Brasil segundo a justiça esse cara aí já estrupou mais de 75 mulheres em Brasília então é isso aí se você gostar do vídeo você deixa seu like e se quiser também se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações eu me chamo Gustavo Fabrício e é um prazer pra mim ter você comigo aqui assistindo ao meu vídeo então é isso aí vamos pro vídeo o nome verdadeiro de Jack Dabike é Kleber de Jesus Rodrigues de 37 anos ele gostava muito de atacar as mulheres principalmente durante a noite quando elas saiam do trabalho ou então quando elas saiam da escola ou de algum lugar ali que elas tivessem e como eu já falei esse monstro safado é acusado de ter estrupado mais de 75 mulheres 60 delas só na capital federal Brasília e mais 15 municípios goianos em torno do Distrito Federal Kleber nesse tempo desenvolveu alguns mecanismos de defesa para dificultar sua identificação além de usar um capuz na cabeça ele também pedia para que as vítimas não olhassem para o seu rosto durante os atos ele mandava que as mulheres ficassem de costa e com os joelhos no chão para assim dificultar que as mulheres vissem o seu rosto havia um padrão nos ataques e o criminoso sexual tinha predileção por agir após as 11 horas da noite selecionando as vítimas em saídas de festas, bares ou boates muitas vezes com o dia quase amanhecendo por volta das 5 da manhã Kleber ficava ao redor dos eventos sempre na espreita e não importava se as mulheres estavam acompanhadas ou sozinhas inúmeras vezes o maníaco usou uma bicicleta para se movimentar com mais velocidade e daí o porquê desse apelido Jack Dabike porque ele sempre usava uma bicicleta para se aproximar das mulheres com mais velocidade e também fugir as mulheres que esse safado estrupava eram previamente escolhidas principalmente pela juventude todas tinham entre 18 e 25 anos inclusive 4 dessas mulheres eram virgens quando foram estrupadas por esse maníaco em série diferente de qualquer outro criminoso sexual que já atacou no DF ou então no Brasil Kleber já chegou a render dois casais que caminhavam juntos após a saída de uma festa em Santa Maria na ocasião as duas mulheres e seus companheiros foram ameaçados com arma de fogo e foram obrigados também a ir para um lugar bem escuro o maníaco afirmava que se alguém tentasse fugir seria morto a tiros imagine só como é que ficou a cabeça dessas pessoas passando por essa situação depois de obrigar as jovens a tirarem a roupa ele ordenava que elas se deitassem sobre seus companheiros de forma a atrapalhar a visão dos homens e depois você já sabe né, ele cometia os atos sexuais que você já imagina Kleber foi preso pela primeira vez em 2008 por causa de um roubo de celular mas na época não havia qualquer materialidade a que servisse como embaçamento legal para o acusá-lo da onda de estrupos que estava acontecendo ali em Brasília mas coincidentemente durante esse período de 12 meses em que ele permaneceu encarcerado os crimes de atos sexuais no Gama, Santa Maria e Brasília praticamente desapareceram em 2011 Kleber foi finalmente preso pelos atos sexuais que cometeu graças ao material colhido por uma vítima de Santa Maria que foi estrupada pelo criminoso com esse material genético colhido nessa vítima a polícia conseguiu provar realmente que Kleber é um assassino sexual em série após ter feito cerca de 75 vítimas o criminoso foi julgado e condenado a mais de 100 anos de prisão pelos crimes que cometeu a polícia mantém ele em uma cela separada dos outros presos para que os outros presos não matem ele mas eu acho que a polícia devia colocar esse cara junto com os outros presos para ele sentir a dor que essas vítimas dele sentiu na hora que ele estava estrupando elas mas o que você achou do vídeo? conte para mim aí nos comentários e se gostou você deixa seu like e se quiser também se inscreva no canal porque ainda dá tempo eu vou deixar aqui do lado outros vídeos do canal que eu acho que você possa gostar muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo tchau 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 tchau